O reflexologista que avança no conhecimento, ele acaba se tornando ou estudando e se tornando reflexoterapeuta. Porque aí ele vai juntar a parte da reflexologia com a terapia. Quando junta essas coisas, aí se torna um reflexoterapeuta. E enquanto reflexoterapeuta, a gente começa a trabalhar com as dores emocionais. Que é a parte que eu mais gosto de trabalhar é dores emocionais. Se me permitem dizer, porque eu gosto tanto de trabalhar com essa parte, eu acho mais fácil trabalhar com a dor emocional do que com a dor física. Mas por quê, professor? Por quê? Porque quando eu trabalho, eu começo com o cliente trabalhando a reflexologia, a dor física, e depois eu avanço no núcleo da dor, porque a dor física, muitas das vezes, ela tem um núcleo emocional. A maioria das vezes, a dor no corpo, a não ser quando é uma batida. Bateu o ombro, tá correndo porque bateu, é um acidente. Agora não bateu em nada, tá com dor pesada, tá tudo pesado. Então, a raiz da dor, eu entendo que é uma dor emocional. Então, saquei que é emocional. Então, pra mim, eu dou como um caso resolvido, né? Na minha cabeça, já tá assim. Então, eu já voltei a responder a pergunta que outro dia a Juliana me cutucou, né? Qual é o segredo do Roberto? Por que ele consegue as coisas? Por que ele consegue tirar a dor da fibromialgia? Porque eu acredito muito que vai dar certo e dá certo. Porque eu primeiro trabalho na dor física, pra dar uma aliviada na dor física que a pessoa tá sentindo naquela hora, no ponto reflexo da dor. E depois, numa segunda, terceira sessão, aí eu começo a avançar pelos caminhos da dor emocional, que é no emocional onde tá o núcleo, onde tá a dor, onde tá gerando a dor. E quando eu trabalho o núcleo da dor, a dor não volta mais. E aí, eu tenho um caso resolvido. Entendeu? Entendi. Igual eu tava... Vou falar um negócio. Igual uma cliente que eu atendi, ela tava com um problema, assim, na família, sem problema, assim. E sem eu perceber, mas assim, sem eu saber do problema dela. Eu atendi, eu fiz a reflexologia nela, a reflexoterapia. E eu peguei o lado, aí eu peguei primeiro a parte física, igual o senhor falou, que sempre a gente inicia pela parte física, o pé direito e depois o pé esquerdo. Isso. Aí eu fiz e, assim, eu vi que ela melhorou na parte emocional. Então, é mais ou menos, quando você falou, eu lembrei disso, que ela falou assim, que ela tava muito chorosa, outro dia tava diferente, tava melhor. Isso. Entendeu? É por aí. Então, é por isso, né? Que a pessoa vai melhorando. E o início... Que tem um ponto certo. Isso. E o início do trabalho é pela dor física. A dor física. A pessoa chegou com uma dor no ombro, no pescoço, na perna, enxaqueca. Ah, mas eu percebo que essa enxaqueca dela é emocional. Eu vou lá cutucar o emocional. Não, não faça isso. Não faça isso. Tem que primeiro começar com a física, né? Não é dia, não é hora, não é adequado. Você ainda não conhece o cliente, você não sabe a história do cliente. Então, você tem que precisar ver aquilo que eu falo no meu curso da confiança. Quando a confiança tá estabelecida, né? Eu acoplo eu com o cliente na questão da confiança, aí eu levo o meu cliente pra onde eu quero. Pra onde eu quero, né? E eu levei, a Juliana me permite dizer, eu levei a Juliana pra onde eu quero. Se a Juliana puder falar um pouquinho do caso dela, porque a Juliana, ela é minha aluna e é minha cliente. Já ouvi muito falar da Juliana, viu? É a Juliana e a Simone. A Juliana e a Simone é bastante famosa. Conheço bastante. Gente fina, pelo que eu vejo. Ô, Ju, conta um pouco da sua história, de como a gente se conheceu e hoje, o que se tornou reflexologia na sua vida? Eu... 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 Aí eu fui procurar. Eu achei o Roberto na internet. Caiu uma live no meu Facebook. Marquei uma sessão do Roberto, né? Daí eu tinha uma dor no ombro, uma dor intensa que eu tinha, já fazia anos, né? Daí ele foi fazendo as pessoas lá no pé, apertando e a dor sumiu. Fomos conversando assim, né? Daí eu consegui levantar o braço, normal, que eu não levantava. Doía muito. Lado esquerdo. Aí eu achei incrível, né? Isso daí. Falei, nossa, como que pode, né? Eu tava doendo, né? Doía mesmo. Daí eu levantei, ele mandou levantar o braço, não sei o que lá, eu levantei. A dor não levantava assim tão fácil, né? Eu levantava, mas não tão assim. Aí sumiu a dor daquele dia, aí nunca mais. Acho que faz uns dois anos e pouco isso daí já. Nunca mais apareceu. Agora eu tô fazendo a tua mãe aqui. Mesma coisa. Isso. Faço nas pessoas e elas saem daqui sem dor nenhuma. Aprendei a técnica, né, Roberta? Legal. Hoje atendeu. Ela veio com dor também e saiu sem dor. Eu ia fazer o pé no fim e começou a contar as coisas dela lá. Falei, quer fazer uma reflexo? Eu vou fazer. Daí fiz. Ela tava com muita dor e saiu bem aliviada. Que ideia. Foi embora bem solta. Isso. Isso é fantástico, né? Adoro essas histórias. Embora a gente se acostuma a ouvir essas histórias de sucesso, mas é sempre bom ouvir, né? E é rotina. Pra gente que faz reflexologia, reflexoterapia, é rotina. O cliente chega de um jeito e sai transformado, sai transformado. É fantástico. Por isso que não tem como não se apaixonar pela reflexologia. Então a gente tem como ajudar as pessoas e fazer disso tudo a nossa profissão, o nosso trabalho. Então hoje a Juliana, ela depois de passar por terapia comigo, ela gostou tanto e fez o curso. Fez os dois módulos, né? O módulo das dores físicas e o módulo das dores emocionais. E com isso aí ela começou a agregar muito mais resultado. E se me permite, Juliana, falar, resultado financeiro trazendo pra dentro de casa. É, eu não sei que eu ia ter uma renda assim boa, mas eu consegui fazer com que gerasse renda, né? Pra mim, que eu fazia unha só. Tinha aquele valor fixo, mais ou menos, assim, por mês, né? Daí juntei com a reflexo, aí aumentou, assim, gostei muito. Isso, que bacana. Chegou mês de faturar quanto mais ou menos, Juliana? Dá pra mais ou menos você calcular, assim? Mês que eu tirei três mil e pouco. Tirei bem mesmo. Só com a reflexologia. Isso. Depois eu fiz a Quick, o curso lá da Quick Master. Aí a Juliana... Que também ajudou também. Então, eu tenho agora as duas. Então, né? É o que eu falo pra vocês. Terapeuta, vocês precisam ter cartas na manga, né? Cartas na manga. Ou seja, precisa ter vários cursos. Pra quando o cliente vir, você ter várias coisas pra oferecer pra ele, né? Olha, assim, do jeito que você tá, quer fazer uma Quick, quer fazer reflexologia, quer fazer outra coisa. Então, o cliente gosta de ter várias opções, né? E aí você também pode conduzir. Às vezes o cliente fica tão confiante na gente, que o cliente fala assim, faça o que você achar melhor. Olha, olha que fantástico. Verdade. Na verdade, foi a primeira consulta nela que melhorou. A história dela é muito legal. É um exemplo, né? Pra gente estar fazendo disso um bom proveito. Bacana. Opa, a Elisete tá chegando. Tem um pessoal chegando aí. Maria Aparecida, quer comentar alguma coisa? Sim, professor. A gente fica muito feliz quando escuta uma história que nem da Simone, né? Mas aquele depoimento da Simone mesmo foi muito gratificante. Fiquei emocionada também, viu? É. Aquele dia emocionou, mas emocionou a gente também. É, muito bom. E eu tô assim, eu sempre fui, eu sempre falava pro meu pessoal aqui em casa, eu era apaixonada por pé e não entendia por quê. E agora eu acho que eu tô me descobrindo. Isso, que legal, que bacana. Você chegou a comprar o curso ou não? Desculpa perguntar. Comprei o curso, tô fazendo agora. Você pegou os dois? Você pegou os dois ou o físico? Só o físico. Isso, assim mesmo. Faz o físico. O palpador e meu mapa já chegou. Ah, que legal. Parabéns, parabéns. Joia. Bacana. Então, sucesso, sucesso. É começar a trabalhar, começar a ter resultado. E um resultado, a gente ficar louco pra ter outro cliente, fazer de novo, porque a gente fica viciado em fazer pra poder ajudar as pessoas. Com certeza. Eu tô com uma cliente que ela tem fibromialgia. Ai, ai, ai. Tá sendo desafiadora. Eu falei, vai ser minha missão, vamos lá. Vai ser 10. Vai ser 10. O cliente vai melhorar muito. Depois, quando você entender o módulo das dores emocionais, que é justamente onde pega pra fibromialgia, as nuances de todo o trabalho da fibromialgia, você vai ver o quanto vai agregar pra você. Demais, demais. É absurdo, absurdo. Fibromialgia, a gente tira com a mão. Literalmente com a mão. Então, eu falo isso com muito respeito e muito carinho para todas as pessoas que sofrem com a fibromialgia. Porque é assim que eu tô perguntando. Todas que pegam, a gente consegue trazer essa melhora. Muitas delas... Muitas delas. Mas a média fica de 30, 90% por estudo. Esse problema, né? Então, aí, já fizemos duas sessões. Ela já viu uma diferença muito grande. Você já atendeu ela com fibromialgia, então? Já, já tô trabalhando. Quantas sessões você já fez? Duas? Duas. A melhora dela foi de quanto? Você notou? A melhora dela foi de... 50 por 4. Então... Então... A primeira sessão. A primeira sessão. Então... Então... Você vai fazer um treinamento. Compreende. Então... Você também... Você faz acompanhando o coração. Seguindo, a cultura. Porque eles estão decolando. Quando você aprender os nuances da parte social, você vai conseguir dar uma decolada e chegar próximo. E aí, por cima. Muito provavelmente, muito diferente que você vai ter. Com certeza, você vai ter que ir por cima. E aí, em colorado, você vai ser referência. Se eu quiser. Você vai trabalhar direitinho. Com sabonidade, seriedade. Aí você vai ter a sua agenda no coração. E às vezes, no calor, quando tá... Não tá frio, não tá nada. O pedrela entra, continua gelado. É gelado. É de difunto? É, a gente pega assim, de imediato, você leva até um surto. É. Olha lá. É, acontece. Eu já cheguei a ter cliente assim. Então, a gente vai ver se a questão da circulação. A circulação dela é boa. A circulação é nova. Não é pessoa de idade, não. Não é nova, tá? Tá. É pesante. Então, a circulação da circulatória dela é mais lenta, tal. Se tem algum comprometimento. Se tem algum caso de família. Isso. Eu não sou barulho. É. Não consigo me ouvir. Também não. Então, quando tem assim a pessoa com o pé mais geladinho, às vezes é natural, não atrapalha nada a pessoa. Mas, precisa ver tudo isso, não é pouco comprometimento circulatório. Está tendo pouca circulação. Pouca circulação, menos sangue, tem que ser mais gelado. Então, precisa ver se ela não tem comprometimento na questão circulatória, sistema circulatório. Deixa eu falar, professor. Pode falar, Luciana. Deixa eu falar, professor. Eu sou ao contrário. Eu tenho a mão de defunto. Minha mão é super gelada. Pode estar frio, pode estar calor. Tá, então vamos... A gente está em aula, tá? Então, enquanto professor, tem algumas palavrinhas que a gente não deve estar falando. Palavras que diminuem. Mão de defunto, essas coisas? É isso mesmo. Mão gelada, desculpa. Isso, não tem a mão gelada. Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente precisa ter uma postura de terapeuta. Ter cuidado no que a gente fala. Porque se o cliente está... Se for trabalhar o cliente, você fala que o pé está gelado. De repente, como eu não estou cuidando... É complicado. Nossa, o pé é defunto. Nossa. Então, a gente... Mas é normal, na verdade. Isso. Manda aqui, mas é normal. Eu já peguei vários pés gelados, mas é normal. Ela só não pode falar direto para o cliente, porque ela fica chateada, né? E também evitar de falar aqui na aula, tá? Para a gente se corrigir. Mas eu só queria entender assim, por que a mão também é gelada, professor? Então, precisa ver. Precisa fazer um estudo. Precisa ver o que está acontecendo. Pode ser algo importante, né? Negativamente, ou pode ser uma importância. Entendi. Questão de pressão baixa. Pode ser pressão baixa também. Vai baixando, vai gelando. Então, precisa fazer um estudo. Precisa acompanhar. Entendi. Oi, Elisete. Agora você... Ah, agora eu enxerguei. Eu não sabia onde é que mexia. Ah, que bom. Chegou. Seja bem-vinda. A Maele. Oi, Maele. Obrigada. Maele. Maele. Oi. Boa noite. E aí, Elisete. Elisete, você fala de qual cidade? É do Rio Grande do Sul. Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha. Que legal. Seja bem-vinda. Fica próxima a Paz Fundo. Próxima a Paz Fundo. É a primeira vez aqui com a gente, Elisete? É a primeira vez. Seja bem-vinda. A Maele. Oi, Maele. Boa noite. Oi. Vamos lá. Enquanto não aparece... Elisete, você tem alguma pergunta? Quer perguntar algo? Saber como que funcionam essas aulas? Como funciona o curso? Tem dúvida? Diga aí. Eu ainda estou estudando. Estou com umas... Eu tenho umas dúvidas, assim. Calo no pé. Qual é o problema dela? Eu tenho bastante... Tem muito calo no pé, assim. Próximo ao dedão. Ou próximo ali do dedinho mingo. Eu trabalho bastante com... O estresse, muito ansiosas. Enfim, então eu tenho trabalhado. E aí, me ajudando... A reflexologia está me ajudando bastante também, que eu trabalho no geral. O corpo todo e finalizo lá no pé. Não sei se isso seria correto, eu tenho que trabalhar mais de pé. Mas isso está me ajudando bastante. No tratamento aos seus clientes. É isso. Isso. Deixa eu entender um pouquinho. Você é uma aluna? Sim, sim. Sou a sua aluna. Eu comprei aquele... As dores emocionais. E aí, eu peguei aquele... Acho que seja o e-book das dores... Também. Bacana. Ah, só para avisar vocês. Comiço. O e-book das dores emocionais está quase pronto, tá? E eu estou juntamente gravando as aulas a respeito desse assunto. Segura aí, eu vou ali pegar a postila e já volto para contar sobre essa pergunta sua. Instante só. Tá bom, tá bom. Ó, nós temos 10 minutos de aula. Sim. Daqui a pouco a aula vai encerrar. Mas aí, a aula de hoje vai ter a segunda parte, tá? Aí, a segunda parte dessa aula eu vou iniciar perto de 8 horas. Quando for 20 horas, eu estarei iniciando. Essa aula está sendo gravada. Tudo bem para vocês? Tudo. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Aí, depois a gente vai... Depois vocês vão para o YouTube. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com vocês? Tá bom. Praticamente, essa foto aqui. Esta foto. Como estão vendo aqui a foto? Sim. A foto. Tá? Tem os calinhos e os dedos estão retraídos. Então, essa postila aqui é a postila das dores emocionais. Então, a pessoa que tem muito... Ó, só lembrando, hein? Essa aqui é uma aula das dores físicas. Sim. Tete fez uma pergunta do curso das dores emocionais. Eu vou dar uma canjinha para vocês aqui das dores emocionais. Tá bem? Sim. Tá bem. Isso. Então, dores emocionais. Calo. Primeiro, a gente precisa observar no cliente se o calçado dele ou dela é adequado ou não. De repente, o calo está sendo causado pelo calçado. Então, aí é um caso de atrito. Então, não é emocional. Tudo bem? Tudo bem. Faz sentido para vocês? Isso. Tem que fazer essas avaliações e perguntar para o cliente como é o seu calçado. Ah, eu uso só tênis. Tranquilo. Eu gosto de sapato cruzado. Ah, então quer dizer que esse calo não é por atrito. Ah, eu não estou destinado de entender, mas eu tenho calo. O que acontece? Então, não é por atrito. Então, esse calo, o que são os calos? Os calos são camadas de proteção. Camadas. O mundo está construindo um monte de coisa e eu quero me proteger. Eu não quero me expor às minhas fragilidades. Sou frágil em um monte de coisa. E eu não quero me expor, as pessoas não podem ver os meus defeitos. Então, o que eu faço? Eu me escondo. E que jeito que eu faço para me esconder? O meu corpo vai criando camadas, vai criando calos. Calos, 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 calos. Então, geralmente, tem esta tendência da criação desses calos. E com a massagem, fazendo a reflexologia e depois emendando com a reflexografia, aí a gente consegue harmonizar o nosso clínico a ponto desses calos reduzirem e até não voltarem mais. Tudo bem? O olho de pele também é a mesma coisa, não é? Oi? Olho de peixe também é a mesma coisa? Não diria que não. Aí você entrou na parte... Que olho de peixe ou um vírus? Deixa eu... É no pé esquerdo. Deixa eu perguntar aqui. O eco vai dizer para mim que a podóloga está na outra sala. Ela vai responder. Olho de peixe é vírus, né? É. Isso, ela falou que é. É só um vírus. Isso, é um vírus. Se é vírus, é contaminação, pegou de algum lugar, né? Então, não é emocional. O que pode aumentar é a baixa imunidade. Se eu estou com baixa imunidade, eu pego um vírus, a gente está numa pandemia agora, de coronavírus. Se eu estou com o meu corpo legal, parará, se eu pego, meu corpo responde melhor ao tratamento. Agora, se eu estou com o corpo fragilizado, pego uma carga viral, a tendência do vírus é fazer a festa. É por aí, podóloga? É. Isso, a podóloga falou sim. Para quem não sabe, a podóloga é minha esposa. Ela está assistindo televisão na outra sala. Está bem? Está. Estou me escutando de longe e me escutando. Entendeu, Juliana? Entendi. Eu achei que tinha um pouco... Esquerdo. Eu não entendi. Eu achei que tinha a ver com o emocional, porque é no peito. Não. Não. Então, né? Vamos. Agora, vamos lá. Então, se a pessoa está com a imunidade baixa, se ela está fragilizada, se ela está acuada, com certeza a tendência do olho de peixe, o vírus se multiplicar muito mais fácil, muito mais rápido. Então, pensando nesse aspecto, a questão emocional faz sentido. Eu estou fragilizado, eu estou para baixo, então eu estou exposto. Entenderam? Não, entendi. Entenderam? Tem um calo aqui que me incomoda muito os anos. Oi? Eu tenho um calo aqui que me incomoda muitos anos. Aham. Dedinho, os dois últimos dedinhos. Isso. Ele fica me pegando, me pegando. Isso. E ele é causado por atrito ou não, Maria? Não. Ele causou, sim, apareceu do nada. Do nada. Ai, adoro esse do nada. Aí, de repente, ele começou a me incomodar. Todo calçado que eu coloco, ele está me atormentando. É no pé direito ou no pé esquerdo? Eu no pé direito e no pé esquerdo. Do pé esquerdo é o que mais me incomoda. Então, no curso nosso, tem aqui. Conseguem ver? Consigo. Na postila tem também, né? Isso. Então, cada dedo representa uma emoção, uma característica. No caso, os dedinhos. Lá no pé esquerdo, é questão da confiança e a parte sexual. No pé direito, é questão de medo e insegurança. Da esquerdo, né? Isso. No pé direito e insegurança. Aí, se a gente andar a falar nos cinco elementos, quem já estudou o cinco elementos? Eu já ouvi. Estou estudando. Estou estudando. O risco faz parte do elemento água, que é da questão do medo, da insegurança. Então, eu tenho essa parte. Sim? Eu tenho essa parte. Medo e insegurança. Então, a aulinha para vocês. Está virando uma aula terapia. Então, o papo com o nosso cliente, vamos dizer que a Maria Aparecida seja a minha cliente agora. Eu estou conduzindo o papo com ela, a conversa, colocando ela num funil. Um funil. Para eu ter o resultado. Eu faço uma pergunta. Quem já ouviu falar do padre aqui e padre lá? Já. Já? Já. O que é o padre lá? A linha do professor Raimundo. É a conversa. Tem que ter padre aqui. O padre perguntou bem. Eu estou envolvendo. Eu estou envolvendo. Eu preciso envolver o cliente de modo que ele caia na minha conversa. No modo ético, responsável. Eu joguei para ela, ela rapidinho devolveu para mim. Entendeu? É verdade. Aí o cliente vai se abrindo. Por quê? Porque o nível de confiança vai subindo. Com o nível de confiança lá em cima, aí eu faço com o meu cliente aquilo que eu quero. O que eu quero fazer? Tirar ele do ponto X e levar para um ponto melhor. Entendeu? Estratégia. Então, precisa ter essa habilidade. Você joga alguma coisa e espera. Joga outra coisa e espera. Assim, eu vou identificando qual elemento é o seu elemento característico. Aquilo que está mais te incomodando. E aí eu crio o tal do protocolo. Como que eu faço? Protocolo. Qual o protocolo que eu faço? Eu preciso fazer conversa. Preciso conversar com o cliente. Temos um minuto. Daqui a pouquinho essa aula nossa vai terminar. E assim que ela terminar, lá pelas 20 horas, eu vou reiniciá-la. Se vocês quiserem entrar de novo, aí a gente continua a nossa conversa. Tá bom? Entendeu? Ah, tá bom. Tá bom. Entendeu? Vocês querem voltar a participar? Sim ou não? Eu quero que eu continue a minha terapia ainda. Oi? Eu quero. Eu quero que eu quero continuar a minha terapia. Ah, tá bom. Tá vendo? Sim, vai ser um problema. Então, tá bom. Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Tchau, tchau. Tá bom, professor. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta. Fica difícil falar só da dor física e não avançar no emocional. Mas, se possível, né? Eu queria dar uma atenção mais específica na parte física pra gente avançar nesse tema. Pra que a gente possa, depois, quando tiver mais maduro o entendimento, a gente avançar na parte emocional. Senão, a gente começa a pintar a casa e a casa não tá rebocada. A gente só faz a parede, mas não passou o reboco. Vai ficar pintado, mas vai ficar esquisito, não vai? Sim, vai. Isso. Então, eu faço essa analogia pra gente ter um entendimento, tá bom? Oi, Maele. Boa noite. A Maele tá com o microfone desligado. Maele Alves. Deixa eu notar a presença dela também. Então, do que a gente tava conversando na primeira parte, querem comentar alguma coisinha? Fique à vontade. Eu não sei se eu posso fazer uma pergunta e é um pouco de dúvida que eu tenho. Eu tenho uma filha e ela tem no pé esquerdo, no dedão do pé, é amortecido ali do lado do dedão do pé. E aí, ela é jovem ainda, né? tem 25 anos e até aí eu tenho que lhe mandar a foto do pé dela uma hora dessa pra nós ver o que que é. É amortecido. Ela não sente ali quase. Ela tem 25 anos? 25 anos. E você tem 26? Eu não. Tenho mais. Tenho uma filha com 25. Ela já se formou, já tá trabalhando. Parabéns. Obrigada. Isso. Então, vamos lá. A Lizeth tem sua filha, tem 25 anos, tem o dedão amortecido. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal que tá chegando. A Sirleia, tá ouvindo, Sirleia? A Sirleia deve estar ouvindo. E a Maele, tá ouvindo, Maele? Só que o microfone de vocês está desligado, da Maele e da Sirleia. Vocês precisam clicar no botãozinho aí onde tem o microfone para que ele possa ficar ativo e vocês participarem também fazendo perguntas. Opa, quem tá conseguindo entrar? Bom, vamos lá. Enquanto as meninas não conseguem ainda, acho que a Sirleia tá conseguindo. Vamos ver. Vê na telinha do celular de vocês que tem um local onde tem o microfone. Precisa clicar nele para deixar ele ativo para vocês poderem falar também. Tá, então a questão é o dedão amortecido, Elisette? Isso, do lado do dedão do pé. Qual o pé? Do lado de fora. Qual o pé que é? O pé esquerdo. Esquerdo. Faz tempo que ela tem o dedo assim? É, já tem mais de seis meses porque ela, como ela é veterinária, ela usa bastante bota, bota, né? Mas ela diz que não usa calçado apertado, também não usa salto, usa bota campeira, né? Sai a cavalo e tal. Então, não é o salto. Ela passou uma fase de muita depressão, ansiedade, não sei se isso tem a ver. Agora ela está bem, graças a Deus, ela está bem. Mas o pé dela ela está sem cordidão. Meio amortecido. É, quem sabe são as coisinhas que ficam, né? Depois de uma depois de uma batalha fica algumas cicatrizes. Traumas. Pode ficar cicatrizes, tá? Não vou dizer que seja isso, tá? É que acende pra mim essa luzinha. Lembra que eu falei na primeira parte de aulas? A gente vai fazendo um funil. Eu vou ouvindo, tal. Eu vou trazendo pra um funil, tá? Porque às vezes o cliente, ele melhora, 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 mas fica uma coisinha. Essa coisinha é uma lembrança daquilo que passou. Ah, tá. Não pode ser. Não estou dizendo que é. A gente precisa de mais entendimento, entender um pouquinho mais o caso, saber se realmente ela conseguiu superar essa fase, né? Ou se ela criou, né? Ou se de momento ela criou uma capa de proteção. Lembra dos calos? Quem falou do calo na primeira parte da aula? Foi eu, professor. Isso. De repente ela pode ter criado algum calo de proteção que por enquanto ela está escondida. mas a questão ainda pode existir. Não estou dizendo que seja, tá? E nem estou plasmando que isso seja. Mas é preciso avaliar. Entender. Mas de repente isso realmente já passou. A depressão, essa ansiedade aguda passou. E ficou essa essa lembrancinha, vamos dizer assim. Saber se isso não atrapalha. se isso realmente não tem a ver com a parte de circulação dela. Tá bem? Ah, sim. Sim. Avaliar como está o sistema circulatório. Pressão baixa, pressão alta. Como que está? Se o pé está ficando gelado. Falando muito na primeira parte da aula, da mão gelada, o pé gelado. Isso começa por um lugar, né? E vai acabar gelando o pé inteiro ou a mão inteira. Será que é isso? Será que não é? Precisa estar fazendo um acompanhamento. sim. Respondeu a sua pergunta? Sim, sim, sim. Respondeu. Muito obrigada. Eu vou analisar, vou fazer uma massagem daqui a pouco mais no pecinho dela e vamos dar uma analisada. Legal. Aí mantém a gente informado, tá? Participa na massagem para a gente evoluir. Juliana chegou. Oi, Ju. Oi. Oi. Vai trazer alguma perguntinha para essa segunda parte? Acho que não. Acho que não. Então, tá bom. Só aquela parte reflexologista, eu acho que soa como massagista, né? Então, eu não uso muito não falar, não gosto de escutar me chamando de reflexologista. eu falei para a pessoa isso, expliquei mais ou menos assim, que é usado o termo reflexoterapeuta ou reflexologia podal, né? Mas é tranquilo, é uma outra pessoa que às vezes pergunta, porque na verdade a reflexologia é uma massagem. Eu não posso negar que eu sou um massagista. Eu sou um massagista, o corpo todo, a parte da estética, fazer drenagem, né? Então, a gente é massagista dos pés que tem reflexoterapia. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Quem fez aquele exame de cateterismo? Pode estar efetuando essa massagem nos pés? Ou tem restrição, alguma coisa que a gente possa estar avaliando? Então, cateterismo, geralmente quem faz o cateterismo é porque já teve suspeita de algo mais importante, né? Isso. Então, precisa ver, teve realmente um evento importante? Um infarto, alguma coisa? Não, não chegou sem infarto, infarto, não. Isso. E esse cliente seu, essa sua cliente, tem a pressão alterada, pressão alta? Como que é? ela tem a pressão um pouco alta. Não é muito, mas ela toma o medicamento. Isso. Para controlar. Então, quando a gente começa a falar nessas partes mais importantes do corpo, Coração, tudo é importante, né? Coração é extremamente importante. Eu digo que não há uma contraindicação explícita, mas você não deve entrar como se nada estivesse acontecendo com o cliente. Não é um cliente normal, não é um cliente sem contraindicação. É um caso que merece mais atenção, mais cautela. Então, vamos pensar, a pessoa provavelmente está com pressão alta. O objetivo nosso, num primeiro momento, o que é? É aliviar a dor ou baixar a pressão? Aliviar a dor, né? Aliviar a dor ou será que é diminuir a pressão? O que o cliente trouxe no dia? Chegou todo... Todo com dor. com dor. Então, na sessão terapêutica, um exemplo, chegou com dor em que parte do corpo? Aqui em cima? Corpo inteiro. Corpo inteiro. É caso de fibromialgia ou não? É. É caso de fibromialgia. Ó, estou fazendo o funil, estou fazendo o funil, estou quase adivinhando. Né? É mulher. 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 Por que mulher? Porque 90x por cento de fibromialgia é público feminino. Aham. É isso? Sim. Isso. Ó, estou fazendo o funil. Estou fazendo o funil. Você já conversou com essa cliente, já teve contato com ela? Como que é? Já. Ela já teve contato com ela, ela já me contou uma parte da história dela, bem assim, é tudo emocional mesmo. O problema é emocional. Isso. E geralmente, não é geralmente, é sempre, é sempre, 90x por cento é emocional. Eu estou para encontrar alguém que tenha fibromialgia e que não tenha fundo emocional. Eu nunca encontrei. Então, por enquanto, para mim, todos os fibromialgicos, todas elas, por enquanto, tem por conta de questões emocionais que vem carregando ao longo do período. E é de toda ordem. Pode ser com relacionamento afetivo com o esposo que não está rolando, distanciamento, né? Questões com um filho, às vezes tem um filho que está dando um pouquinho mais de problema, difícil, ou perda de um ente querido, perda de um pai, perda de uma mãe, um acontecimento trágico na vida, aí a pessoa, ela fica presa naquela situação e isso, geralmente, é o núcleo da dor. Olha, eu voltei falando da aula emocional. Esse curso é físico. Estou falando da parte emocional. Você é danado, hein? Tem jeito, né? Tem jeito. E eu não nego ficar falando, né? Então, você precisa, num primeiro momento, trabalhar justamente a parte física, da dor física. O cliente chegou com fibromialgia. Ah, tá, mas hoje a dor, onde que está a dor? Onde que está doendo mais? Ah, hoje está doendo mais o ombro. Então, você vai fazer um protocolo mais específico para o ombro, que é essa fatia do pé aqui, esse bifinho, parece uma picanha, é um lombinho aqui, que é o ombro. Ah, não, está doendo mais a minha coluna aqui em cima, tal. Então, você já vem mais para cá. Ah, está doendo muito a cabeça. Nossa, minha cabeça está explodindo hoje. Então, vamos falar de curso físico, tá? Vamos dar curso físico. Estou com muita enxaqueca. A cabeça, na reflexologia, são os dedos. Os dedos. Lembra disso? Dedo é cabeça. Ah, estou com enxaqueca? Tem que trabalhar os dedos. Aqui é para a questão da dor física, questão pontual. Mas de onde está vindo essa dor de cabeça? Fez alguns exames? Fez. Deu alguma coisa? Não, não deu nada. Deu um negocinho, mas não é importante. Então, pontualmente, a dor de cabeça é nos dedos. Dedos, tá? Você vai massagear. Apertar o alto da cabeça. Apertar, soltar, apertar. Ó, numa aula dessa, foi ontem. Não, ontem não teve aula. Hoje é quinta. Não, ontem teve aula. Ontem foi quarta, né? Eu fiz aula ontem. E na aula de ontem, teve uma pessoa, igual vocês assim, que na hora, a dor de cabeça, 90% foi embora. 90% da dor. Só de apertar pontinho do dedão, para lá, para cá, para lá, para cá, pontinho do outro dedo, pontinho do outro dedo, pontinho do outro dedo, pontinho do outro dedo. Desce, apertando ponta do dedo e sobe, fazendo o dedo embaixo. Vou fazer na minha mão, tá? Fazer conta que a mão é o pé. Eu desci na pontinha dos dedos e eu volto apertando todo o dedo, todas as articulações do dedo, todos os dedos do pé. Então, esse dedo e esse embaixo é a área do ouvido, sinos e nariz. Essa área que a gente fala do otorrino. Debaixo desse dedo e debaixo desse dedo é a área da visão, a área dos olhos. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Dedão, dedão é bem representativo, depois o dedão aqui é a gargantinha do dedão. Dedão tem uma gargantinha, não tem uma gargantinha? Gargantinha do dedão é a nossa garganta. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Tireóide. Tireóide, de o que mais? As amígdalas. Ah, que legal. A Maele está falando. Bem-vinda. Seja bem-vinda. Maele, de qual cidade você fala? Eu sou aqui, de Pernambuco, Jagoatão dos Guararapes. Que legal. Qual a cidade? Jagoatão dos Guararapes. Jagoatão dos Guararapes. Os Guararapes. Que legal. Estamos no norte, nordeste, estamos no Paraná, estamos no sul, em Sorocaba, e a Luciana agora de São Paulo, que voltou. Olha que legal. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar com vocês aqui. Foi uma luta para me entrar no Zoom, por isso que demorei bastante. Legal, assim mesmo. É fantástico que a gente vai aprendendo, numa próxima vez que você for entrar, você já vai saber como fazer. É fantástico. É. Então, vamos lá. Prepara a sua pergunta, Maele, que eu vou voltar na questão da dor de cabeça. Ó, pé esquerdo e pé direito. No pé direito, nós temos o fígado. Tá? Fígado. Fígado é por aqui assim. Por aqui e mais para dentro também. Fígado. Quando você aperta o fígado, geralmente enxaqueca. Ó, dica para quem sofre enxaqueca, hein? Dica. Quando a gente trabalha a pontinha dos dedos, eu estou fazendo a parte física. A dor alivia, mas ela pode voltar. Tá bom? É o tipo do analgésico. A dor diminui, mas se não tratar a causa, a dor volta. A causa, geralmente, geralmente, não é sempre, mas tem bastante probabilidade, do núcleo da dor estar no fígado. Mas o fígado, com a cabeça, o que tem a ver enxaqueca? Tem a ver sobre isso aqui, ó. Vamos voltar. Cinco elementos. Eu sempre falo com vocês. Cinco elementos. Quem já sabe trabalhar com os cinco elementos? Eu não sei. Ótimo. Maria Aparecida, você sabe lidar com os cinco elementos? Não, eu ouvi a explicação que o senhor falou, fiquei encantada por essa aula e quero me aprofundar nisso, porque eu achei o máximo. Isso aqui é carta na manga. carta na manga. Você trabalhando isso, você está fazendo reflexoterapia. Você está mexendo com outras coisas. Elisete, você conhece? Estou estudando. Tenho que me aprofundar mais agora. Estou estudando um pouquinho das dores físicas, porque eu tenho que chegar nas dores físicas para depois nas dores emocionais. ou tem que levar meio atender um pouco de cada coisa. Então, eu tenho que dar uma estudada, ir devagar até eu... Aí, como eu sou maçoterapeuta também. Ah, que legal, fantástico. O processo da aprendizagem, ele é assim, num primeiro momento, o processo da aprendizagem, ele causa confusão. Graças. Ele causa confusão. meu Deus, estou perdida, não sei onde eu estou, não sei o que fazer. Quando você se sentir assim, isso quer dizer que você está aprendendo. Quando você estiver meio... Ai, está tudo certo, eu estou aprendendo. Sabe por quê? Quando você está num curso, prestem vocês nas suas cidades, quando vocês forem fazer curso, quando sair a pandemia, parar todo esse negócio, começar a fazer curso. Se o professor perguntar lá, tudo bem, entenderam? Ah, entendi, entendi, entendi. Quem falou que entendeu, não entendeu nada. Entendeu pouco. Entendeu pouco. Quem fica o professor, estou meio confuso. Ah, esse aí, se o professor colar nele, ele vai decolar. Esse vai aprender. E quando a gente cria confusão, é porque a gente começa a aprender. E no começo, é tudo meio bagunçado, meio confuso. Depois, fica mais fácil. Por isso que, na aula do curso emocional, eu estou trabalhando fortemente aqui em cima, para você saber as duas leis principais, que é a lei de geração e contenção, e saber como trabalhar um elemento, trabalhar outro. Olha, eu de novo indo para o curso emocional. Vocês são danada com mim. É que é muito ligado com a emoção, né? As dores. Isso. Então, quando trabalha o fígado, só voltando lá, na enxaqueca, quando você trabalha o fígado, você consegue dar uma resposta e alívio de dor de uma duração maior. vai demorar mais tempo até que a pessoa possa ter uma crise de dor, se é que vai ter de novo. Se é que vai ter de novo. Por quê? Porque você trabalhou o núcleo da dor. E aí, trabalhar o núcleo da dor é o fígado, que na medicina tradicional chinesa, o fígado tem aquilo que eles chamam do fogo do fígado. Fogo do fígado. Quem já ouviu falar do fogo do fígado? Eu vi na sua aula. Não. Maria? Eu também. Na sua aula. Isso. Maele, já ouviu falar do fogo do fígado? Já. Eu vi, mas pouco, né? Isso. A Luciana já ouviu falar? Sim. Sim. Juliana também, né? Juliana já fez curso, Juliana já é PHD em isso tudo. Que bom, mano. Já também. Então, eu vou dar uma explicação do fogo do fígado. Essa explicação está no módulo das dores emocionais, mas eu vou dar mais essa canjinha para vocês, para vocês aprenderem a lidar com enxaqueca. Vou fazer uma pergunta para vocês. Na casa de vocês tem fogão, não tem? Tem. Tem. O fogo queima mais para cima ou para baixo? Eu penso que é para cima. Para cima? Para cima? Maria Aparecida. Aí no Paraná, o fogo queima mais para cima ou para baixo? Eu também penso que é para cima. Isso. E no Rio Grande do Sul, o chimarrão esquenta mais para cima ou para baixo? Para cima? Para cima. Ah, mas o problema é que o chimarrão esquenta para baixo. o chimarrão só para lembrar dele, mas esquenta mais. Para esquentar o mate, o mate está ali no fogo, queima mais para cima ou para baixo? Esquenta mais para cima. Isso. Luciana, em São Paulo, fogo queima mais para cima ou para baixo? Acima, com certeza. E aqui em Sorocaba, Juliana? Fogueira de São João, ela aumenta para cima ou aumenta para baixo? Acima. Acima, isso. Então, eu quero que vocês coloquem a mão em vocês onde é o fígado de vocês. Mais ou menos, não precisa ser exato, só para a gente identificar. Maria Aparecida, você tem fígado? Tenho. Tenho. Cadê o fígado de vocês? Põe a mão no fígado. Mais ou menos, na barriga. Então, fogo do fígado. Então, deixa eu mexer aqui assim. Estou aqui, tá. Aí o fogo vai subir. Correto? Correto. Isso. Correto. Então, quando o fogo sobe, ele sobe queimando e desarmonizando o que tem para cima. Ok? O que é que tem para cima do fígado? Estômago. Estômago. O que mais? O que mais? Pulão. O que me queimou? Vamos lá, pessoal. O coração. O coração. O que mais? Esôfago. Esôfago. O que mais? Até chegar na cabeça. Até chegar na cabeça. Então, o fogo sobe e desarmoniza tudo. Então, quem falou da pressão alta e do cateterismo? Foi eu. Isso. Então, pressão alta. Volvo do fígado. Por quê? A pessoa, geralmente, com problema cardíaco, a pessoa, ela é estressada, não é? tem uma tendência. Tem uma tendência, né? Tem uma tendência. Estressada. O fogo do fígado. Então, precisa... Quando você trabalha o fígado, você dá uma abrandada nele e aí começa a harmonizar as coisas que estão para cima. Então, o coração, ele começa a ficar mais tranquilo. Pulmão, respiração curta. Às vezes, a pessoa tem respiração curta. Ela não respira. Então, você, terapeuta, meninas, reflexo terapeutas. Vocês precisam conversar com o cliente. Pede para ele respirar, soltar, respirar, soltar, ter outros conhecimentos, outras técnicas, fazer outros cursos e depois a cabeça. Então, com o fígado controlado, com o fogo do fígado abaixado, a dor de cabeça vai embora e ela não volta. É isso. Conversando com ela, professor, ela me falou que ela tem gordura no fígado. Que também é um problema, né? Também. Isso, né? É um coquetel de coisas aí que a gente vai colocando no funil e aí se tira do funil um resultado. E aí, esse resultado, você cria o seu protocolo de atendimento. Entendeu? Então, não tem uma receita de bolo para todo mundo. Cada cliente é um ser individual. A gente pode fazer protocolos semelhantes, com algumas semelhanças, mas cada um é cada um. E o momento da terapia é olho no olho. Deixa eu olhar no olho de vocês aqui, olhar na câmera aqui, eu estou olhando no olho de vocês. É olho no olho. Tem que fazer a terapia olhando para o olho do seu cliente. O tempo todo. Seu cliente tem que estar assim. Ele acaba ficando... Os meus, às vezes, dormem. Os meus, às vezes, dormem. Apaga. Isso. Aí, não enxerga o olho. Tá. Aí, é uma questão assim. Então, Elisete, você está fazendo com seus clientes a reflexologia e não a reflexoterapia. que tem duas... Isso. Agora, o curso das dores físicas veio à tona. Agora, estou gostando. sim. Tá? Porque tem duas formas de fazer reflexologia, né? Básicas. Que eu classifico. Sim. Como a reflexologia relaxante e a reflexologia terapêutica. Ó, temos dez minutos. Sim. É que os meus clientes agora, nessa pandemia, estão me procurando justamente porque eles precisam relaxar. Aí, às vezes, eu tenho que vir até com meditação, reiki. Aí, eles saem da lá leve. Tranquilo. Isso. É. Então, eu tenho que procurar minhas técnicas e entregar um bom trabalho. Isso aí. É isso que eu falo sempre para vocês. Vocês, terapeutas, vocês têm que ter cartas na manga. E cartas na manga é isso que a Lisete comentou. Ela faz reiki. Quem não conhece reiki, é interessante conhecer na cidade de vocês, provavelmente, tem alguém que faz curso. Todo mundo conhece reiki? Não conheço. Não? Já ouviu falar, Maele, do reiki? Eu ouvi falar. Eu estou procurando fazer umas pesquisas sobre o curso. Então, eu aqui no Recife, no mês de abril, veio um professor daí de São Paulo e dei o curso aqui. Mas eu perdi. Então, tinha, estava no meio do curso, falaram sobre isso. Mas, infelizmente, eu dei o curso e não tem. Ele não tem, assim, para fazer novamente. E que bom. graças a Deus que eu encontrei o senhor, sabe? Que fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, porque foi uma coincidência. Eu estava olhando os sites, as coisas, e me apareceu. o senhor foi muito bom. Veio acalhar. Obrigado, obrigado. Há muito tempo, eu tenho vontade de entrar nessa área, porque eu tenho vontade de ajudar as pessoas através desse curso. Ótimo. É isso. Estou aqui iniciando, já estou amando, estou gostando muito de tudo que está sendo dito aí. Estou achando maravilhoso. Que ótimo. Que bom. Maria Aparecida, em Colorado, no Paraná, você conhece o Reiki? Já ouvi falar, mas não conhecia, não. Não sei também se aqui tem alguém que faça isso. É um diferencial, tá? Um super diferencial para vocês que possam fazer Reiki, trabalhar também com cromoterapia. Quem conhece cromoterapia? Eu gostei dessa cromoterapia. Você acha que você... Não, eu gostei. Para Elisete, eu não vou perguntar, porque a Elisete conhece tudo disso. Ela já falou do Reiki, então ela já conhece as técnicas. A Juliana também. conhece a Luciana. A gente já falei com a Luciana em outras lives sobre isso. Nós temos sete minutos agora. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, se vocês me permitem. Essas aulas que nós estamos fazendo fazem parte do curso de reflexologia das dores físicas, que é essa apostila aqui, tá? É o curso das dores físicas. Essa apostila, eu criei em cima dela o e-book, né? O e-book é justamente esta apostila toda comentada em vídeo. Eu lendo a apostila e explicando. Então, aquela apostila, ela tem 22 vídeos que eu leio linha por linha. Quem conhece já o e-book? Quem já viu o e-book? Eu conheço, eu adquiri ele. Isso. Gostou? Tá bom? Gostou, Elisete? Muito bom, muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Ainda tenho muito pra estudar. Muito, muito mesmo. Porque o e-book é assim, eu vou lendo as linhas, né? Explicando, de repente me dá uma doida assim, eu tiro uma cartinha da caixa e explico alguma coisa diferente. Que é o que eu estou fazendo com vocês. Vou explicar alguma coisa e tiro alguma ideia fora da pergunta e explico. Então, não é assim. E essas aulas que vocês estão participando agora fazem parte desse curso. Que eu incrementei o curso que está na plataforma da Hotmart, com essas aulas ao vivo. Então, o aluno que comprar o curso nessa fase, ele tem o curso que já está lá, mais 10 aulas. Mais 10 aulas aqui ao vivo com a gente. Tá bem? E todos têm direito a uma aula gratuita nesta modalidade. Então, vocês que estão aqui, vocês estão desfrutando da aula gratuita. Tá bem? Gostou da aula? Ah, gostei. Eu quero assistir mais aulas ao vivo. Legal. Para assistir aulas ao vivo, ela tem um valor para colaborar com o nosso trabalho. Cada aula, cada participação é 60 reais. Ah, mas eu gostei, eu quero fazer o curso. Ótimo. Então, o valor do curso hoje, ele está a 687 reais. Esse valor dividido em até 10 vezes, sem juros. Se você, de repente, optar por assistir aulas, você optar por assistir aulas e depois, lá na frente, ah, eu resolvi fazer o curso. Gostei tanto, resolvi fazer o curso. Perfeito. O valor que você pagar para assistir aulas será abatido do valor do curso. Entendeu? Assim você, aspas, não perde o investimento das aulas avulsas. Entendeu? De repente, assistiu 10 aulas avulsas, usou aí 600 reais. Ah, agora eu estou convencido, agora eu vou fazer o curso. Só falta 87 reais. Entendeu? Entendi. Legal. Então, para participar das próximas vezes, que eu vou publicar sempre com o link da aula, e um link para comprar a aula para aquele que for assistir a aula e não estiver dentro desta modalidade, dentro deste período. Está bem? Comprando o curso, já começa tendo as aulas? Já começa tendo as aulas. Isso, já começa tendo as aulas. Então, no final do curso, tem o certificado? Sim, tem o certificado. Tem sim. Certificado de 63 horas aula. certificado legal, bacana. Ah, uma coisa, quem comprar o curso agora, de agora para frente, vai ganhar, vai levar o e-book, que até então, o e-book, ele não estava dentro do curso, ele não fazia parte do curso. Na verdade, ele ainda não, ele é matéria do curso, mas é um produto que eu criei fora do curso. Então, para quem está adquirindo o curso agora, eu estou dando como bônus o e-book. O valor do e-book, para quem for comprar fora do curso, é 97 reais. Acho que, Elisete, você comprou o e-book, Elisete? Sim, sim, comprei o e-book. Quanto você pagou o e-book? Foi 90, não foi 100 reais, foi 90 e alguma coisa mesmo. Foi 97. 97. Isso. 97. Isso. Eu paguei no boleto. Isso. Tá? Então, quem comprar o curso agora, vai, eu estou bonificando com o e-book. Então, vai levar o curso mais o e-book. E vai levar mais dessas 10 aulas. E tem outras coisinhas a mais, surpresas que eu vou distribuir ao longo do curso. Tá bom. E para fazer a inscrição do curso, é... Isso. Ali eu mando um link para você. Tá? Você já tem o meu WhatsApp? Meu contato? Oi? Eu vou. Eu tenho um mensagem. Ah, tá. Então, manda uma mensagem para mim. Aí eu mando o link para você e assim você já começa a fazer o curso. Tá bom. Tá bem? E... Deixa eu ver, gente, tem um minuto. E quem é meu aluno, quem é minha aluna, tem o direito também de participar do grupo no WhatsApp, onde só participam alunos, que é o grupo de estudos Reflexoflix Master. Então, nesse grupo, onde todos os alunos se encontram, fazem perguntas e eu respondo todo dia, eu entro em contato com o pessoal, respondo. Temos um minuto. Isso aí. Tá bem. Para finalizar, quem quer falar alguma coisa? Gostaram da aula? Sim. Muito boa aula. Isso. Então, só para relembrar, nós temos aulas de segunda, quarta e sexta, às dez da manhã, de segunda e quinta às sete da noite. Então, amanhã é sexta-feira, então amanhã, dez da manhã, eu estou de novo ao vivo. Quem quiser participar, eu ainda vou preparar o link e mandar para quem quiser participar. Valeu? Obrigadão. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima.